Toda a tristeza do mundo, as esperanças não alcançadas, os filhos que não nasceram, o pranto de mães descansoladas, eu quero sentir profundamente toda a dor, a dor de não ter amor, não ter paz, não ter fim. O trabalho rotineiro de cada dia, a comida sem graça e fria, a desigualdade, a injustiça, o lugar distante, toda a dor da infelicidade, eu quero aguardar agarcar suficienciosamente e com o meu cansaço estar fãs e escondido, pelo excesso das palavras, das mentiras, das ilusões, dos pesadelos, eu quero chorar muito sem medo, sem parar, eu quero ser tragado pela validade e me esconder na sombra de minha insignificância, para que num momento distante, se houver, eu possa despertar para um mundo agradável e melhor. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal